Música Tá bom, agora a gente vai lá pro Conjunto Nacional falar com a Patrícia Vicentini Pessoal, acabou de passar aqui a bandeira LGBT, lindo, todo mundo segurando a bandeira Visto daqui de cima, ficou muito bonita a imagem O que você achou, João? Eu tô aqui com o João Silvério, ele é um dos fundadores do movimento homossexual no Brasil Eu tô muito feliz de estar aqui, obviamente, é um dia politicamente muito importante Eu acho que essa celebração é uma celebração festiva e nada impede que ela seja terrivelmente política Ela é política, os homossexuais estão na rua mostrando seu rosto, se mostrando visíveis E tentando lutar pra que as leis contemplem os direitos homossexuais Pelas quais nós estamos lutando há tanto tempo, com tanta dificuldade E por isso eu vim com esses banners aqui Porque nós estamos sendo usados pela bancada evangélica e católica E estamos sendo usados inclusive pelo PT, pela presidenta O meu cartaz é dirigido diretamente à presidenta, que é a pessoa responsável pelas políticas governamentais Pra que ela respeite a constituição que é laica e não nos use como moeda de troca Nós homossexuais, a cada vez que tem um problema, os evangélicos e católicos conservadores Colocam os políticos contra a parede e nos usam como moeda de troca Pra que os nossos direitos não sejam aprovados O senhor está falando agora sobre religião O tema desse ano da manifestação é Amai-vos uns aos outros, basta de homofobia O que o senhor achou disso? Porque fez uma ligação entre religião e LGBT O que o senhor achou? Eu acho fundamental, porque nós estamos falando de amor E isso que está acontecendo lá embaixo É uma grande parada amorosa Isso aqui são as pessoas falando do seu amor E dos direitos de amar Isso aqui é a coisa mais sofisticada em termos políticos Que está acontecendo no Brasil Nós estamos lutando pelo direito de amar Não é só o nosso direito de amar É o direito das pessoas, dos cidadãos e cidadãs brasileiras amarem Daí porque eu acho que o tema faz todo sentido Amai-vos uns aos outros e contra a homofobia Algumas pessoas acham que agora a parada gay é uma festa somente O senhor acha que ainda tem essa raiz de manifestação na parada gay Então que não pode se perder Como que o senhor acha que a gente tem que fazer Para não perder essa manifestação da parada gay? Eu estou fazendo isso aqui Eu estou tomando a minha atitude pessoal Dando meu recado político Explicitamente político Apesar de achar que a parada em si já é um ato político É um ato de afirmação Muito obrigada João pela participação Agora a gente vai lá com a Fernanda Que está no meio da Avenida Paulista E esse ano a parada gay também conta com a coleta seletiva Eu falo aqui com o Valdecir Como é que está funcionando esse trabalho de coleta seletiva aqui na parada? É a primeira vez que nós participamos com a coleta seletiva Nós trouxemos três cooperativas conveniadas A cooperativa Tietê Cooper Capes E cooperação Em torno de 100 cooperados Nós vamos fazer um mutirão Para tentar angariar o maior número possível de material seletivo Esse material é levado para as centrais de triagem Isso é revertido em renda para os cooperados Vocês são 100 cooperados Qualquer tipo de material Desde latinha, material plástico Qualquer tipo Todo material seletivo Papel, papelão, vidro, enfim Todo material com capacidade de ser reaproveitado Agora esses cooperados Eles trabalham durante a festa Depois da festa O grupo já está trabalhando durante a festa Depois, assim que os trios elétricos forem saindo da Paulista Nós vamos fazer um mutirão Na frente da equipe de varrição Para pegar o material seletivo Antes da varrição Agora vocês fizeram isso esse ano também na Virada Cultural Deu certo? Por isso vocês estão repetindo, claro Quanto é que vocês conseguiram coletar na Virada? E quanto vocês esperam coletar aqui na Parada Game? Como é a primeira experiência A gente não consegue estimar o volume que nós vamos captar Na Virada Cultural foram quase 11 toneladas de resíduo O que a gente espera é bater sem recorde É muito bom Muito obrigada Lembrando também que a Prefeitura espalhou cerca de 1.600 lixeiras aqui na Avenida Para também cuidar da questão da limpeza aqui da Avenida Nós seguimos com a nossa cobertura ao vivo da Parada Game É a G Magazine dentro da UOL Na transmissão da 15ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo E olha essas imagens Que maravilha É muita gente E com a gente aqui, Daniel Rolindo, BBB Nossa capa do mês, né, Daniel? Exatamente Adorei ter feito Estou adorando estar aqui Uma maravilha Com chuva e tudo Vamos aproveitar até o final Tem que gostar mesmo Para estar com essa chuva, né? São Pedro está abençoando Tem que adorar É causa nobre Estou aqui adorando Maravilha Estou maravilhado Vou botar para lascar É a primeira parada, Daniel? Primeiro isso E você sabe É a primeira Tu que esquece, né? É hoje É hoje, é hoje Cadê o coqueiro? Pois é, deixei Deixei Recife O que que falta para você Na Parada Game? Do seu Na sua concepção? Criatura, até agora Eu não pude avaliar muito Porque eu acabei de chegar Mas Eu estou aproveitando o máximo Eu acho que não está faltando nada Por enquanto Vamos ver no final do percurso O que é que eu observo Tem que lutar pela diversidade Mas tem que se divertir também, não é? Dar uns beijinhos Antes de tudo Tem que lutar Simplesmente por ser humano mesmo Independente de ser homossexual Heterossexual Animal Qualquer coisa É isso aí, Daniel Na cobertura G Magazine Posso ir? Gente, estamos aqui ao vivo A festa está uma loucura E olha aqui Quem que a gente trouxe Um monte de participantes Está boa a festa? Opa, está ótima O que que rola aí no meio? De tudo Nossa, de tudo De tudo Tipo o que? Beijo na boca Beijo na boca E umas coisinhas a mais Que a gente não vai falar agora Inclusive agora eu vou fazer uma coisa muito gostosa Ai pessoal, vem para a parada gay Mas vem sempre o conceito Sem homofobia Tudo de bom Tudo de bom Mas vale tudo? Não sei se vale tudo Está legal Obrigada, viu? Gente, aqui é ao meu lado Maurício Steiser Crítico do UOL E aí Steiser O que que você está achando dessa parada? Engraçada, né? Apesar desse tempo Meio mais ou menos Mas está legal Divertida E o Steiser acompanhou a parada A última parada em Roma O que que você achou? Qual que foi a principal diferença? É muito diferente Primeiro A parada gay em Roma Acho que teve 500 mil pessoas É bem menos do que tem aqui Mas tem um Eu acho um caráter mais político E menos carnavalesco que aqui Quer dizer, quase você não vê gente fantasiada As pessoas estão mais como elas são mesmo E muita crítica ao papel da igreja O papel conservador da igreja Em relação aos gays Aqui eu vi muito pouco Vi alguma coisa Mas aqui tem muita fantasia E aparentemente pouca posição política Olha isso, gente O que é isso aqui? Acabei de ganhar uma placa aqui O indivíduo via com essa placa E me deu Eu não sei o que quer dizer isso Lê aí pra mim O que quer dizer isso aí? Pego Bim Lésbica em geral E ela fica com todo mundo É isso? Eu gostei da placa porque Entre toda a fauna aqui É uma coisa que eu Abre de uma exceção Pra bi e pra lésbica em geral Você pega geral também? Não, eu tô aqui com a placa Mas não sei ainda o que eu faço Quem sabe eu não vou aderir a partir da placa Começando por aqui Segurei a placa Já começou a chover de pretendentes aqui Já tem pretendentes Vamos mostrar os pretendentes do falcão aqui, gente? É pretendente do falcão? Ah, esse é areia É conterrâneo Ok, dão os pretendentes aqui atrás Esse aqui Calma Você veio aqui por causa dessa placa Foi por causa de mim Evitar a gravidez Porque as pessoas Tá pondo muito filho no mundo E não cuida Então olha Camisinha no biubiu, gente Por favor Saúde, né? Tá vendo aí como é que é? Você vê O poder da propaganda Como é grande Você tá perto de fazer o aluno Fazer o marketing E o pessoal chega junto Aqui estamos mais juntos Deixa eu falar com você Você quer tirar uma foto comigo Mas eu quero falar com esse seu fotógrafo Porque ele está assim Então assim Sujando Vem cá, rapaz Chegue junto aqui Você vem assim Me procurar Porque você guarda a minha pessoa Ou por causa dessa placa Que eu tô exibindo aqui Por ambos Ai meu pai Que placa grande, né? Que delícia Você acha Ou você acha Gostou da placa? Adoro a placa Que delícia Ela é menor, hein? E o cabo da placa? É o pior Melhor ainda Adoro Ai meu Deus Muito bem Aqui Nós estamos fazendo aqui O marketing Pra ver se atrai O mulherio Aspim E as etc 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 Ai 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 E olha, cobrindo aqui a parada, a G Magazine traz o nosso parceiro de sempre, G Willis, com muita graça, muita alegria, muita determinação. Para mim é uma honra estar na parada, é uma honra falar para a G Magazine, que é de fato minha parceira, colaboradora na verdade, onde eu tenho um espaço de interlocução. A presença da G aqui é importante, porque a G colaborou muito para a construção também desse evento aqui. E a parada é isso, é um dia de celebrar o orgulho gay, um dia da gente fazer nossa pressão política por direitos civis, pelo Estado de Direito. O que falta? O que falta para você falar? Quando você acha que vai chegar a hora de você falar, pronto, conseguimos? Eu acho que não vai haver nunca essa hora, porque enquanto há seres humanos, há conflito e há demanda. Enquanto houver transformação social, há demanda. Mas eu acho que falta agora de imediato uma lei que criminaliza a homofobia, a gente está batalhando por ela. Você acha que vai ser aprovado um projeto? Vai ser o projeto? Eu não sei se nessa legislatura, mas ele vai ser aprovado em algum momento, se não nessa, na próxima, porque a gente está batalhando muito por isso. E também há o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Bacana. Agora com a união estável também, que tivemos essa conquista. A união estável é uma grande conquista, mas é uma conquista do judiciário, não é uma lei ainda. A lei é assegurar na Constituição o direito ao casamento civil. Parabéns pela sua posição hoje, você merece tudo o que está acontecendo na sua vida. Obrigado, Juliano. Imagina, eu sou o produto de uma luta que me antecede, que é anterior a mim. Então eu sou fruto da luta e das conquistas LGBTs. É isso aí, G. Willis na cobertura da parada gay. G. Willis na cobertura da parada gay. G. Willis na cobertura da parada gay. G. Willis na cobertura da parada gay.